Bom, camaradas, eu começo por agradecer o terem-me convidado a estar aqui convosco. Queria agradecer a todos a vossa presença. Isto é um tema árido, vamos ver se conseguimos que ele não seja tão árido como isto, embora seja interessante. A primeira questão, crise capitalista. É uma crise capitalista? É uma crise capitalista. E como Marcos o disse, é uma crise de sobreprodução em relação ao subconsumo das massas. As crises capitalistas são isto mesmo. Na busca do máximo lucro, vai-se aumentando a produção, vão surgindo empresas em concorrência umas com as outras, procurando o lucro, sempre o máximo lucro, mas procurando pagar sempre o menos possível. E então há uma altura em que esta contradição reventa. Isto é, não há poder aquisitivo para fazer o escoamento da produção. E estas são as crises cíclicas capitalistas que se têm verificado, a par, na minha opinião, de uma crise estrutural que se vai agravando. Esta crise e as crises capitalistas, significa que as necessidades das pessoas são satisfeitas? Não. O que acontece é que a produção é excesso, a capacidade produtiva é excesso, em relação ao subconsumo das massas. líquido, porque, não há bem de dever aquisitivo, não há depois de escoamento. Há, muitas vezes, conquistando outros mercados. Mas hoje, e depois da queda da União Soviética, podemos dizer que se criou aquilo a que muitas vezes se dá o nome de globalização, isto é, o capitalismo está em toda a parte, e, com a livre circulação de capitais, a crise, que começou nos Estados Unidos, conhecida pelo subprime, rapidamente se espalhou a todo o mundo. Trocando agora isto por miúdos, o que é que dizem os académicos? Eu olhei aqui para o lado, mas não estou a ver, não estou a ver. Dizem que é uma crise de ganância, uma ganância, especulação. Claro, porque o capitalista tem que ser ganancioso, entre aspas, se procurar o máximo louco, é afastado por os outros. Especulação, naturalmente. Estamos numa economia de casino, e a economia de casino não é sequer uma expressão de Marx, é uma expressão de Keynes. Se olharmos para os dados estatísticos, nos Estados Unidos, e não só, verificamos que, na última década, o pedido de compra das massas trabalhadoras decresceu. E então, como é que se procurou fomentar a procura? Porque, naturalmente, o capitalista precisa de ter saída para os seus produtos, através do crédito fácil. Não que quiseram aumentar os salários, mas o crédito fácil. Dar-se crédito para continuar a aumentar o consumo. E, aliás, também aqui. Nós passámos de uma época em que o crédito era difícil, até depois uma outra época em que os bancos quase iam ter com as pessoas, não quer comprar uma casa, tal. Ora, este crédito fácil foi para substituir, entre aspas, um salário decente. E como é que isto funcionou? Funcionou durante algum tempo, porque a bola de neve, da especulação, estava a andar num determinado sentido. As casas, por exemplo, em relação a tanta habitação, as casas iam aumentando de preço, aumentando de preço. As hipotecas também tinham uma valorização, tanto menor, aquele que comprava a casa sentia-se que estava a enriquecer, dando para ano, ia pagando, mas a casa valorizada. Os banqueiros começaram a criar títulos, e a criar com nomes muito pomposos, e muito complexos, que no fundo era a somatória de títulos, juntavam títulos de várias casas, embrulhavam-nos com um determinado nome, e iam vendendo a outros bancos e a outros, com uma determinada rentabilidade, com umas casas iam aumentando. Isto deu uma grande tirama, que nós conhecemos bem, estilo Dona Branca. Enquanto foi chegando dinheiro ao mercado, isto foi crescendo. E estivemos assim vários anos. Vários anos. Está aqui uma bolha imobiliária. Está-se cada vez aderido dinheiro para a habitação, para a construção civil, e começas a saber que elas estão vazias. Então aqui em Espanha, por exemplo, era evidente. Isto vai arrebentar. Os bancos iam aguentando. A especulação continuava. E então, outra explicação que aparece. Geralmente a explicação diz assim, houve uma altura em que as taxas de juros subiram, e as pessoas começaram a deixar de pagar, houve a sensação de pagamentos, falência, e tivemos a crise de seu prémio. É uma parte da explicação. Mas a pergunta tem que se fazer é outra. É porque é que as pessoas deixaram de pagar, logo houve uma subida de taxas de juros. É porque ganhavam pouco. E claro que eles foram empurrando o crédito para a habitação, para milhares de pessoas, que tinham salários muito baixos. E portanto, deu-se o colapso. E os bancos ficaram cheios daquilo que eles disseram, títulos que eram tóxicos, lixo, malionada. Mas continuaram, portanto, a camuflar isto. Ainda hoje, ainda hoje, há setores da banca, em todo o mundo, em que têm os seus ativos, ainda, estes célebres títulos, e valorizados, quando eles não valem absolutamente nada, ou muito pouco. Portanto, falência de bancos. Quem é que veio salvar a banca? Os banqueiros, não é a banca. Os Estados. E portanto, todos os Estados começaram a endividar-se, a ir ao encontro da banca, injetando liquidez, nos Estados Unidos, pondo a máquina rotativa a funcionar, portanto, a criar bolas, porque é uma moeda de reserva, na Inglaterra também, e aqui, na Europa, o euro. Aliás, o Banco Central Europeu dizia mesmo, portanto, venham em socorro dos bancos, portanto, não deixem ir os bancos à falência. E aqui em Portugal, nós temos, dois casos conhecidos de grandes falcatruas, porque a gente só conhece as falcatruas ou quando os bancos estão ao próximo da falência ou quando se jogam as comandras. Mas já tivemos o caso do BPP e do BPN, em que o Ministro das Finanças e os primeiros ministros juravam a pé juntos que isto não ia ter consequências orçamentais. Portanto, os contribuintes não iam sofrer com isto. E já dão um salto para o caso português. Bom, como se sabe, este ano veio cá, portanto, o representante do Eurostat e o que é que eles disseram? Vocês têm que meter já este ano no déficit o quê? Os 1.850 milhões de euros do BPN e os 450 milhões do Banco dos Ricos, do BPP, porque o Estado deu uma garantia e a garantia não foi paga. Portanto, foi executada. Não aconteceu, mas não aconteceu nada tanto aos acionistas, os bancos. Isso continuou. e nós conhecemos. E alguns até se aproximaram ultimamente do PS, eram do PSD. Sabes lá porquê? Bom, mas, o que é que disse depois o Ministro das Finanças? E as pessoas não veem estas coisas assim, em meio tom? E disse, bom, mas isto é só este ano. E as pessoas ficam assim, e dizem, só este ano para o ano. Claro, não está a haver para o ano outra vez. O BPP e o BPN venham outra vez com dois buracos. mas significa que estes 2.850 milhões de euros vão ser pagos por quem? Por os contribuintes. 2.850 milhões de euros, reparem, é mais do dobro do que nós pedimos e o que nós pedimos. é o que nós pedimos. Obrigado.